Olá, o meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Daily Beats. No tutorial de hoje vamos fazer um instrumental com guitarra. Eu tenho aqui a minha guitarra acústica, semia-acústica aliás. E eu como ainda não sei tocar muito bem guitarra, o que eu vou fazer vai ser gravar algumas cordas, alguns acordos aliás, gravar alguns acordos e depois a partir daí construir um instrumental. Ok, que isto não vai ser eu a tocar guitarra como alguém que já tem muita experiência, mas estou a aprender o básico e não quer dizer que mesmo aprendendo o básico não se possa fazer música com o conhecimento básico que temos. Portanto, antes de começarmos eu gostava de pedir que subscrevesse aqui ao canal e ativasse o sino das notificações para ficar-se a par cada vez que nós publicamos aqui um vídeo novo. E também considera passar no nosso website e comprar um dos nossos produtos, que ajuda bastante o canal a crescer e ajuda-nos a continuar a pôr tutoriais grátis aqui para o YouTube e para o Facebook. E se tiveres, se curtís o vídeo, deixa aí o like. Se tiveres alguma sugestão ou dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo. Pronto, com isso fora de caminho, vamos lá então. Como podem ver, eu hoje estou com este microfone aqui, portanto o que eu vou fazer é... Eu só tenho duas entradas aqui na minha placa de som e só tenho um cabo, um cabo XLR. Então eu usei, uso este microfone diretamente ao meu computador e está a gravar no OBS, aliás, no OBS. Está a gravar o microfone e eu com o cabo XLR estou a gravar a guitarra. Depois, ao fim de gravar aqui a guitarra, vamos passar para... Eu vou para o vídeo e passo para o microfone normal. Pronto, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser carregar aqui o Edison. E eu não preciso de fazer o record ali, porque eu vou gravar dentro do Edison e depois vou exportar, vou usar esta funcionalidade, o drag, copy, sample e selection. E vou passar os samples aqui para o channel rack. Portanto, para gravar é muito simples, basta só pôr aqui on input, clicar em gravar. Eu vou gravar algumas notas, nada de mais, até porque eu nem sei, ainda só sei o básico. Portanto, ainda vou me ver, assim, a mexer, olhar para as cordas e para aí fora. Portanto, vamos lá ver. Isto, aí está, não é algo importante, o importante é ter os sons e que as notas fiquem bem. A guitarra já afinei, portanto, vamos lá e depois vamos. Eu vou explicar o processo que eu vou fazer. Eu vou começar com uma das cordas que eu gosto boas, que é M-NOR. Eu, se calhar, vou gravar outra vez, porque eu acho que fica muito baixo. Ok, agora está melhor. Vou deixar a nota alongar-se bastante. É assim, depois eu posso cortar à vontade o que eu quiser. Ok. Agora vou tocar C. Vou tocar G. G. Vou tocar A. Esta se calhar não se vai encaixar tanto, mas pronto. Vou tocar aqui algumas. E vou tocar também o D. Já temos uma, duas, três, quatro, cinco cordas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Estava aqui a pensar em mais alguma. Podia tocar também, vou tocar também o A-NOR. Aqui, para continuarmos a gravar, basta só clicar aqui. E ele vai até ao fim e faz o apenda dos áudios. Por exemplo, vou tocar aqui alguma coisa. Ele continua a gravar. Portanto, vou gravar A-NOR. Depois, se for preciso, também posso voltar e regravar as notas, que se estiverem mal. A-NOR. E vou gravar também D-NOR. E pronto, acho que isto é suficiente. Como podem ver, adicionou aqui as notas ao final da gravação. Pronto, agora, ops, não é aqui que eu quero fazer. Agora, o que eu vou fazer vai ser desligar a guitarra e ligar o microfone. Portanto, agora vou desligar o vídeo e volto já no segundo. Ok, estamos de volta. E agora, vamos ouvir aqui mais uma vez o que é que nós gravamos. E eu vou fazer com este instrumental, vou fazer um instrumental assim mais bom BAP. Portanto, vou já pôr isto num BPM assim mais pequeno. 88. Agora, o que eu vou fazer vai ser... Há várias formas que poderíamos fazer isto. Era, eu poderia copiar o sample todo para a playlist. E que se calhar vai ser o que eu vou fazer. Ou então, vocês poderiam copiar assim as notas. Imaginemos esta nota. Vir aqui mesmo até o início. E copiá-la aqui para o sampler. Aqui depois no sampler, vocês têm também controle sobre o som em si. Mas pronto, eu vou usar... Vou deselecionar tudo. E vou transportar tudo diretamente para a playlist. E agora, assim, aqui podemos trabalhar o sample manualmente. Como podem ver, eu estou a clicar no Alt aqui para fazer... Para sair da grid. E assim, permite-me fazer o fine tuning aqui do início do sample. Então... Ok. E agora posso chegar aqui, por exemplo, e cortar aqui o sample. Eu vou fazer... Vou pôr as notas todas assim. Umas seguidas às outras. E depois vamos fazer o resto. Deixe-me ouvir. Ok. Vou cortá-la aqui também. Ok. E aí está. Eu não sei se vou usar as notas todas. Eu só fiz... Só gravei um monte de notas já mesmo de propósito para isso. Para depois ter... A facilidade de escolher as notas que eu quero. E pronto. Eu não as vou usar todas. Mas estão aqui. E depois também posso usá-las para outro projeto. Para outro... Para outro... Outro instrumental que eu queira fazer. E usar as mesmas... As mesmas notas aqui. Tenho-as sempre aqui disponíveis. Mas pronto. Recomendo sempre que gravem novamente. Porque... É preferível sempre gravarmos coisas novas. Do que estar... Pelo menos assim... Como é que é dizer? Não quero dizer que é preferível. Mas... Para que os vossos instrumentais soem sempre diferentes. Às vezes é preferível vocês gravarem... Gravarem... As coisas novas. As coisas novamente. Porque assim dá-vos um... Um feeling mais natural. É o que eu quero dizer. Portanto... Ups... Uma das coisas que eu tenho aqui... É... Eu sei que esta aqui... Esta aqui... É o... O E menor. E agora... Se formos aqui olhar... Eu sei que a nota... Não está a começar exatamente... No... Eu queria que o meu... O meu... O primeiro... O primeiro T do metrónomo... Começasse mais ou menos aqui. Ou seja, eu queria que a nota começasse aqui... Em vez de começar aqui. Para isso o que é que eu faço? Eu venho aqui... Seleciono... Quatro barras... Que é normalmente o tamanho dos meus instrumentais. E agora venho aqui e altero assim. Neste caso... Está a começar um bocado antes... Mas eu depois vou... No instrumental todo... Eu vou fazer algo assim. Soa melhor assim para mim. Depois... Eu vou pegar... Vou duplicar... Ou uma coisa que eu vou fazer... Vou aqui... Clicar duas vezes neste... Neste sample... Venho aqui e vou pôr... Cut by itself. Portanto... Se eu fizer agora uma cópia assim... Esta parte aqui de cima não vai ser tocada. E eu vou fazer... Antes sem cut. E depois com... Cut by itself. Vocês vão ver a diferença. Aqui vai... Vamos ter uma nota aqui a tocar. Vai esta nota a tocar. E quando chegar a esta transição aqui... Esta porção aqui da nota que... Sobrepõe-se à outra... Vai tocar também. Portanto... Vamos ouvir. Aqui com esta se calhar não é tão fácil de ouvir. Deixem-me pôr outra nota aqui. Vamos pôr assim... Duas notas ao mesmo tempo. Até alinhadas. Como podem ver... Estão as duas a tocar ao mesmo tempo. E eu não quero isso. O que eu quero fazer é... Vou fazer cut by itself. E agora vão ver... Que as notas cortam-se a elas próprias. E é isso que eu quero. Para manter assim um... Como é que é dizer? O som mais limpo. Digamos assim. Ok. Deixa-me testar. Aqui está. Aqui a mesma coisa. Vou fazer... Vou arrastar as notas um bocado para a direita. Para a esquerda, aliás. E também gostei deste início aqui com esta nota. Portanto, o que eu vou fazer vai ser... Vou copiar estas aqui. Assim. E vou... Tirar esta. E vou... Colocar esta aqui. A ver como é que isto fica. Deixem-me tentar outra. Outra. Não. Talvez. Não sei. Gostei desta. E uma coisa que podemos fazer é cortar aqui esta parte inicial do sample. E passá-la aqui para o fim. E agora ajustar aqui um bocado. Não vou cortar para já. Ok. E agora assim. Assim. Agora temos o loop todo. Do início até o fim. Portanto, eu vou passar esta aqui para cima. Vou cortar esta parte. Isto é a guitarra. Vou já tirar-lhe um bocado de baixas frequências. Ok. Vou-lhe aplicar um bocado de reverb. E vou-lhe aplicar um Stereo Riser. Ou o Ozone Imager. Como podem ver. Vamos ouvir a diferença. Agora vamos buscar aqui os drums. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser aqui a wall. Vou pegar no patrão 1. E vou metê-lo aqui. Vamos. A dailybeats.pt. Vamos a drum kits. É Banging Trap Drums. Que é o novo drum kit de dailybeats.pt. Vou desligar o metrônomo. E vamos chamar aqui o... Chamar não. Vamos buscar aqui o kick. Gosto de este. Open a new channel. Vamos buscar um snare. Gosto destes dois. Porque este vai ser o snare de Pounce. Ok. E agora vamos fazer aqui um padrão. Agora vou dar-lhe aqui um bocado de swing. E agora vou aqui o kick. E os kick back to back. E este aqui. Vou baixar um bocado o volume. Agora vou passar o kick e os snare. Os kits e os snare para a mesa mistura. Kick. Snap. Vamos buscar aqui um high hat. Vou pôr já. Feel it's two steps. High hat. Ou high hat. Vou selecionar isto. Vou pôr isto aqui no canal do mix. No canal 1. E que eu chamo o canal mix. Vou aqui ao master. E vou pôr aqui um limiter. Só para... Para aumentar o volume aqui do instrumental. Vou dar-lhe um bocado de ganho. Espero que vocês continuem a ouvir a minha voz. Senão eu também posso aumentar um bocado. Vou aumentar aqui um bocado a minha voz também. Só para... Ops. Assim está a clipar. Só para termos um bocado mais de ganho no instrumental. Uma coisa que vou fazer agora vai ser aplicar um bocado de reverb paralelo. Vamos aqui. Vou pôr o da waves. Ops. Não é o enigma. É o IRL full stereo. Até gosto deste. Vou deixar assim como está. Vou a Fidelity EQ. Aplicar no high pass. Ok. Isto é o Alks Reverb. E agora o que é que podemos adicionar aqui? Podemos adicionar um baixo talvez. Eu estava a pensar um hero 8. Mas para este se calhar não. Vou pôr antes um baixo diferente. Vou tentar aqui o Ample Bass P1. P-A-Bite 2. Ok. Lembram-se que eu gravei a primeira nota era o E. E aí Música Música Ok, vou fazer um novo padrão aqui para baixo porque quero duplicar o baixo portanto vou fazer CTRL X vou a padrão 2 CTRL V e depois vou aqui a playlist e vou colar aqui o base o baixo provavelmente eu vou fazer aliás nem vou fazer nem vou fazer só 4 barras vou fazer 8 porque aqui o final tem uma nota diferente portanto vamos ver qual delas é selecionar isto já não me lembro, acho que foi sense, mas estou em erro é assim aparecendo ok, vou deixar esta nota grande não vou fazer muita variação no baixo claro que depois ainda vou adicionar um sub-base acho que aqui esta era A vou fazer por isto uma oitava abaixo agora base podemos pôr aqui também um piano elétrico vamos pôr o Xpand 2 vamos a ir pianos e vamos pôr o que é que vamos pôr aqui vamos tentar o Mark 2 agora este trimolo ok, estou a curtir ok, vou gravar isto vou fazer, vou gravar estas vou fazer aqui um género de uma jam session com estas notas e ver o que é que sai daqui deixa-me ver o que é que nós fizemos fizemos Em menor C G e A ok, vamos ver o que é que eu consigo fazer daqui ver se sai alguma coisa em condições se não, é MIDI podemos sempre alterar podemos sempre modificar ok, tenho aqui algumas notas aqui eu vou querer alterar portanto, agora vamos aqui e vamos vamos fazer Alt Q para quantizar a coisa aqui eu o Start Time eu não quero usar o Start Time todo no máximo que assim faz uma quantização mesmo exata vou deixar para aí 80% que assim dá-me um bocado de folga de manobra e vamos lá então aqui eu quero tocar C até o fim e quero também pôr estas notas mais pequenas vou se calhar até não vou fazer vou fazer antes vou cortar vou pôr isto em dia estava em dia e eu acho que ficou bem se calhar vou puxar este este trama aqui um bocado para para o início do beat e aqui eu quero que seja A deixe-me de testar assim ups testar assim este trama desta ok ok prefiro assim ok está fixe curti este este piano e letra este é o e-piano vou colocar aqui ao mix vou chamar esta guitarra acho que pôs um erro a mais isto é o e-piano ok agora posso partir estes estes samples split by channel vir aqui a mesma mistura e temos os dois samples separados depois podemos pegar aqui no padrão 1 tirar os hi-hats vou clicar em F4 hi-hats ctrl-V e temos aqui os hi-hats no padrão de frente e vimos aqui o padrão 1 e chamamos isto de drums e pronto e assim temos o instrumental estas notas de guitarra eu posso pô-las vou mutá-las para mutar estas notas basta vir a este símbolo que diz mute e posso pegar agora e selecioná-las e pô-las mesmo num canal que está ativo e neste canal ativo elas não vão tocar e assim eu tenho sempre estas notas de guitarra como backup e assim posso fazer agora um género de uma composição vou tirar aqui o browser para que temos mais espaço portanto aquilo vai ser o nosso esta parte vai ser o front esta parte vai ser o verso é o costume e aqui podemos tirar simplesmente o piano elétrico e deixar o baixo claro que depois aqui poderíamos fazer todo tipo de variações e até vos digo este instrumental eram dos que eu usaria para o meu segundo álbum curti bastante o instrumental vamos ouvir mais uma vez e chegar à parte do 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 refrão e acabamos podemos também pôr piano elétrico com uma oitava acima podemos aplicar-lhe um bocado de reverb só mesmo para dar um bocado mais de ambiente ficamos assim vamos ouvir outro verso e pronto aqui está um instrumental feito com guitarra como podem ver eu não sou nenhum nenhum eu não sei tocar guitarra profissionalmente isto sou eu estes últimos meses é que aprendi peguei num livro de guitarra e comecei a aprender tenho uma guitarra acústica e uma semi-acústica e tenho praticado na acústica e quando quero gravar gravo aqui na semi-acústica e pronto que dá-me mais qualidade do que do que a acústica e é assim é assim que se vai vai aprendendo e se vai fazendo como podem ver vocês podem fazer instrumentais podem ter instrumentos não precisam de ser os melhores não precisam de pegar na guitarra e tocar juntamente com o instrumental para fazer uma coisa fixe vocês podem usar estas técnicas de gravação para fazer instrumentais fixe instrumentais bons e não precisam de não têm a desculpa de ai eu não sei tocar pá basta aprenderem só uns acordos e umas notas e e gravar assim para dentro do EFL Studio e depois utilizar os sons como vocês quiserem como viram assim com um bocado de prática e eu agora consigo tocar notas ainda não consigo passar de umas para as outras assim suavemente mas se eu parar e meter os dedos nas cordas certas e tocar o som sai bem que é o que interessa e e claro que depois se isto fosse para a frente poderia convidar algum alguém que tocasse mesmo guitarra profissionalmente para vir aqui e fazer e fazer as o o tracking desta guitarra e tocar a guitarra mesmo bem se eu achasse que isto não estava mal mas este digo-vos que é um instrumental que eu gostei bastante e que eu poderia usar até num num dos meus instrumentais vou apagar isto porque não é preciso no meu no meu no meu álbum e pronto da minha parte é tudo acho que podemos dar o vídeo como acabado se se fores novo aqui no canal subscreve e ativa o sincrito de notificações para ficares a par cada vez que nós publicamos aqui um instrumental ou um tutorial novo ou um vídeo novo aliás se tiveste alguma dúvida ou sugestão deixe aí nos comentários e se curtiste este vídeo se curtiste este vídeo põe aí o like que ajuda bastante o canal a ganhar exposição e também considera comprar um dos nossos produtos no nosso site www.elebitz.pt que ajuda-nos a poder continuar por tutoriais grátis aqui para o youtube e para o facebook da minha parte é tudo meu nome é Tiago Duarte e vemos-nos no próximo episódio paz tchau 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 tchau